Eita Fazendo que você não conseguiu fazer a volta que eu queria no posto E eu conclui essa Fala aí pessoal, seja muito bem vindo a mais um vídeo aí de GTA V E agora estou aqui no GTA original mesmo para poder tentar os Drifts aí com o mesmo Chivatser Sem nenhuma força no motor totalmente original aí tá pessoal Então vamos fazer o Drift do jeito que dá aí mesmo É, deixa eu ver aqui Eu estou tentando fazer umas entradas reversas aqui para poder pegar o jeito né E eu venho treinando e estou conseguindo né, estou aqui uns 29 minutos Eu não tenho como upar o carro em tão pouco tempo Trazer sempre uma gameplay bacana aí com o carro no máximo Até porque para mim, eu vou falar para você, é impossível, não vai dar tá Então vai ser sempre assim mesmo, o Drift com o carro bem fraco mesmo E sem usar conta mod, entendeu Para poder mexer com o dinheiro Não que isso influencie o... A diretamente habilidade Drift, mas... Eu não estou disposto a pagar por conta mod não pessoal E mesmo a galera que quer upar a grana para mim, tipo Apareceram umas pessoas aí que são muito suspeitas, entendeu Que não estavam há muito lá, vamos dizer assim, amigáveis para poder fazer o troço direito Eu fiquei meio receoso e acabei fugindo, entendeu Eu não quero ser banido nessa conta não Ah, deixa eu ver aqui uma coisa E daí eu tentei também comprar pela Mafia Mods lá Fiquei pensando lá antes de fazer a... Antes de efetuar a compra Para ver se eu realmente fazer o troço ou não Ainda por desconfiança aos caras, mas pô Se eu estou pensando no controle do 3x4 Pô, ainda é mais fácil eu esperar um pouco mais Juntar o dinheirinho e comprar um controle do 3x4 Que é um absurdo de caro, mas pô Pelo menos eu vou ter como jogar de novo, tá ligado Com a mesma habilidade de antes, com todas as contas Com a conta que já tá upada lá certinho Deu com o nível que eu já preciso Para poder conseguir fazer todo o Drift Então... Prefiro esperar um pouco mais Passar um perrengue aqui danado Tentando fazer Drift no GTA V ou no PC Né Mesmo que a condição seja ruim, pelo menos assim Com o tempo eu consigo prosperar com alguma coisa Alguma coisa decente, entendeu? Então vamos nessa Não vou falar tanto assim, galera Como eu costumo falar Enfim, eu tô com um carro que tá original E não tô com habilidade suficiente Pelo teclado Ih, ó O carro tá fraco também, tá vendo? Eu confiei que o carro ia fazer o cut kick Ele não foi Ele tem uma demora pra Pra de resposta Ó Ó Porque como ele tá fraco Ele não tem aceleração forte Então a gente que ele dá aquela engasgada Parece até que ele parou pra pensar Se vai querer realmente fazer Drift ou não Rapaz, esse esporte do GTA parece que tem imã, né? Vou ainda não poder mexer no mouse É porque tá mapeado o meu teclado Pra poder fazer Drift com o máximo, ou vamos dizer assim Com o maior grau de proximidade de um controle de PS4 que eu costumava fazer E aí por isso que às vezes eu perco um pouco da noção de previsão da curva Que essa câmera, ela, como ela é bem dinâmica Ela às vezes me joga lá com o carro pra uma posição que eu não enxergo Ó, o carro não, a câmera né? A câmera vai pra uma posição que eu não enxergo Vai, 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 Tautique Vai, Tautique, não deixa na mão não, velho Caraca, quase que não foi, mano Caraca Falhou E aí, 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 aí E aí, o louco, mano Tem dois buracão pra poder passar E esse postezinho, nada a ver no meio, me atrapalhou aí vai que eu te quique vai que eu te quique nossa que passar por cima da calçada para conseguir concluir velho vai vai nossa mano como o carro tá fraco guiado nossa e hora tá demais nossa senhora mais uma vez aquela mascada de bunda mano e o medo caraca deixei que fosse para o meu carro tudo isso agora o peri 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 que eu tive uma ideia tinha uma idéia lá eu vou querer fazer isso aqui eu tô exigindo é demais já de mim aqui velho mas é aquela coisa é mano eu não consigo me contentar com pouco quero fazer uma volta aqui e abrir o dia mais um mais um ponto que consegui encaixar o carrinho não regou regou tá beleza eu tô pensando fazer o seguinte tô pensando em vim daqui o cara o próprio pensando em vim daqui entrar entra entre as bombas de pneu lá de gasolina e daí fazer a volta a voltinha saindo do posto para depois então deve o drive tru do seu lanchonete maneira aqui ver se vai dar bom não não tem isso aí que separou de lado que ótimo não morre não morre não morre não morre não morre não morre não morreu caramba velho esse carro tá muito ruim velho meu deus né eu preciso de tração esse bagulho que vai 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 eu tô nem não quem tiver achando aí que eu tô repetindo muito a tentativa aqui eu não digo não eu tô treinando meu drift aqui em paz quem quer aprender vai ter um bom olhar vai observar os meus erros meus acertos a poder fazer fazer o troço dá certo até para você mesmo só que é só para mim não que ela se eu for tivesse fazendo vídeo só para me agradar aqui é para dar certo não tem que fazer dar certo para todo mundo é todo mundo aprendendo com o zero também é feio não deu ou faz o seguinte eu vou fazer um respawn porque o freio é aqui e tem um sistema bs também engraçado né aqui no gtl também se simular o sistema bs ou não há várias travadinhas de de frenagem e essa simulação ela é muito legal para poder fazer um bom direito aqui como como os freios estão direcionados para traseira o carro ele consegue ter um desempenho legal para poder fazer a treinagem aí por isso que a gente consegue recuperar a direção do carro para de fazer uma entrada reversa ligado a gente começa a querer rodar aí eles ajudam fazer fazem a conexão e a gente não roda e aí vai mais uma informação bacana para vocês aí que estão sabendo e aí e aí e aí o rapaz mesmo que eu não consiga fazer a volta que eu queria no posto e se eu concluir essa coisa é a galera eu acabei errando a manobra triste é mas de novo puxa vida mano carinho tá fraca tu mano E aí agora acho que vai, entrei com um ai meu deus, olha o que está aí suas trollagens esquisitas. Ah não, 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 não. Ah não, falhou velho, não, falhou não galera, eu vou continuar, eu vou continuar, vou continuar como se não tivesse amanhã, não dá velho, o carro tá muito fraco galera, não dá, não dá, com essa conta aqui, com esse coisa, o jeito que o carro tá aqui, não dá velho, não dá pra poder fazer um drift legal, tô tirando, cara, tô fazendo milagre velho, tô fazendo milagre aqui, não tem como ser, Muito top nisso aqui não galera, é, o carro não vai passar disso pessoal, o carro não vai passar disso, o carro vai fazer o que dá, eu vou ter que me contentar feito um idiota, mas é isso aí mesmo, galera, muito obrigado, tem que assistir aí, desculpa, ainda tá conseguindo fazer o máximo que eu posso, né, tipo, realmente eu tô me esforçando muito, mas não é fácil de verdade, beleza? Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. E aí